Chegou a hora de falarmos de qualidade de vida, dormindo bem. É muito fácil, é só você vir aqui no Rei dos Colchões, comprar a sua cama, o seu colchão e você terá muito mais qualidade de vida e saúde. Agora, pro Dia dos Namorados, desconto de até 45% em toda a loja, isso mesmo. Desconto de até 45% em toda a loja. Aqui no Rei dos Colchões, você tem a certeza do que está comprando. Todos os vendedores são consultores de vendas. Eles são certificados e vai vender realmente pra você o colchão, a cama que você precisa. E o melhor, tá assistindo esse comercial, chega aqui e fala, ó, eu vi a promoção no interior shopping. Fecha o negócio, aproveita o desconto de até 45% e ainda ganha um par de travesseiros. Venha pra cá, Rei dos Colchões, na Rua Brasil, 306, telefone 33015810. Devido ao sucesso de vendas, breve mais uma loja Rei dos Colchões em Araçatuba.